Resposta de Deus para a sua vida. E ele diz assim, Não, filho, você não perdeu nada. Não foi culpa sua em não ter dado certo. Não foi culpa sua essa porta ter se fechado, esta amizade ter ido embora. Não. Foi minhas mãos sobre a sua vida. Eu sei o que é melhor para você. E isso que você julga ter dado errado na sua vida, resultou em livramentos. Porque até o que deu errado aos teus olhos, deu certo dentro dos meus planos. Filho, os meus olhos estão sobre todas as coisas, e eu sei de tudo. Essa porta que se fechou, te trará uma oportunidade de algo maior e melhor para a sua vida. Essa amizade não era sua. Isso que você achava que era para você não era. Eu tenho grandes maravilhas, bem maiores, reservada para você. Então simplesmente descansa e confia no meu cuidado sobre a tua vida. Você vai se surpreender e pode ter certeza que grandes maravilhas acontecerá. Somente descansa e confia no meu trabalhar. Uai, seu app de vídeos curtos.